Música 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 Amém. O que é isso? Amém. 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 Aleluamos! Aleluamos! Elios! E mentallyいる! Menante! Vocêetteria! Você pegar outro lado dela cara ? 载ا assim você?! Você pegar outro lado Você espera que não, lá... Quem tem um rapido? Vamos atrás. Fique só beginning. Quem você tem aqui? Olha eles t kommer, olha pra BACI. Ei,strata é isso! Está lá, invitation? Pra ser assim. A mãe do que hoje tem te osoby? Você vê que não, olha. Qual tenia que vou sair το rumo? Aqui cê что? Se Continuando! Nunca me estarei um pouco mais na verdade. Nunca me perda. Você não correu isso aqui com seus nenens? Você não correu isso. Você não correu isso. A gente não correu isso aqui. Esperamos. Segui agora, você tem um pouco. Nunca? Não vou usar isso? Não vou passar por aqui. Você vai vir aqui para mim? Não, não vou me ver. Nunca. Ei, meu pai, eu vou shower. Você vai lá a minha equipe. Não quero falar comigo. Não é meu pai. Vamos lá. Você vai me pegar desde aqui? E o! Está chegando ao site. Toda a gente para que venha aqui. E o bêle é! Você acha que ia embora? Eu bêle é india. É que ele quer que você tenha morrido aqui! Diga! Não vamos lá! 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 Música Quem não quer fazer com a gente Aqui eu sou o que está. Por causa que eu Libro, O que fala é que ela conhece Eu não quer que eu tenha Eu não quero que você tenha Eu já adorado. Quem não quer que eu possa viver Não quer que eu venha Eu não quer que eu해 Você tá me sabe cuidar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Quem me conhece viol entrar na sombra Enquanto eu venceria de umigo Assim porque eu ativamente Free звонarei Parano do brasileiro O que acontece não nerves souffrar O que acontece nãoでき Bock Loca Gão Azuma de Louro 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 Loca Gão Iyatobi Lomão Uxu Benyain E mimare mojaini, 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 E mimare mojaini, Kinochezi, injaini, etete, banwo, etete, banwo, etete, banwo! Olha! E somana a kaleu, kua sinibere, Ki babato biloma o kulo o owa, Dori 20,000 iho, un salo o miho. Baba la weda kwe dabo o weda kumpo o so o o, Mo o nebi kampanti mo feya o bo yen, Esa ba an toje koye nan, Ivun, boli viya o mi siya in, E mi fi wo wo lo o o. Da kumte te kbe kya kya, Pe paro wo e kbe kpada wawo, E mi yo fala wino do mi. Baba, e jo, e jo, e da kumturi o lo, Ma, ma ba iwa wonya ni gogono kono maamu wansi. E jo? O ti nis roju sa no nan, Soudan, thou ba te tebi, bo ita janta lop ba ba mare wo. Monik bai? Nopaa, la wii, Lavo ni! Nopaa, la wii, laba mi, laba mi! Querê, 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 querê Se boi é que lhes anume Querê, 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 querê Aí é para mim, ó Oi, aqui, Alex, seu irmão Oi, aqui, Alex, seu irmão Mô, me diga, eu, 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 Dê ba lo o que é mafi chão Dê ditanzan louti mo felu Dê ba lo o que é mafi chão É línea la min, é guamile Dê ba lo o que é mafi chão É línea la min, é guamile Dê ba lo o que é mafi chão Ize quwe go sogo ti alé ganyo Ouroko a e-masa no ba-walê-ru Ouroko a e-masa no ba-walê-ru Ouroko a e-masa no ba-walê-ru Demi-gon-loho a e-masa no ba-walê-ru Ouroko a e-masa no ba-walê-ru Tabaro o ye-ya-gan O universo o na feli todo o Ma tete sa fu yi pada 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 Te baya mini yo-wo Goyam o jo imasan Topa wajo jo utumbo Májeteza fúi bada Nibolú bifere ni maya e Nibolú bifere ni maya e Awao niliga kowocodokan Tupono sokeke aleri e Tupono do 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 go aole e Aofewa ala aya o masan Nipafe ya aloo e kukuloya Beozi ya aloo e jeku maaloo Iwoni wa ala te wanfiche Kalobe nu isi bi ala yonu soa Kalobe isi bi ala yonjuron Orasi yo kani le eita si yo Jemmou e do do bo bo kan tole ya wo Jemmou e do do bo bo kan tole ya wo E yo kani kowo e kukumari son Koseni tole wo ju e topa ya ri Obao ke oje kori e o kwe siwa Kali irubuya Oje ke polonu kali iribao Padimi maru jokamon Niso la wi Kale de bela si kujamalo Padimi maru jokamon Niso la wi Kale de bela si kujamalo 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 Música 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 Nós só temos o meu nosso pastor, no meu coração. Nós sempre temos que fazer isso, que nós somos muito velhenses. Nós somos filhos do mundo do Malhar. Nós somos filhos do mundo, nós temos o meu pai. Nós somos filhos de um homem, nós somos 600. Nós somos filhos de um homem, nós somos filhos de um homem. Nós somos filhos de um homem, nos animais. Nós somos filhos de um homem. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mãe 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 Kai Kai Irola Kaka King Wasa Woyen Go-kai Kai Gek Lafum Váá Kuku tayo mo poisim Go-kai Gek Lafum Fluminee Fese Wooyen Go-kai Gek Lafum Otami lorujum Kiku Wo Go-kai Gek Lafum Kai Gai Obegu Kori Amo Le Po Aguda Kai Gai Obegu Correio Wolopo Goudeh Sobaco Wolopo Goudeh Acreia Yenieho Correio Wolopo Goudeh Alayijo Nipiila Correio Wolopo Goudeh Oya Ebang Bweda CB2 Correio Wolopo Goudeh Ogo Fou Asan Womeo Olimpo Wome lalu Alohu Nifo Wolopo Goudeh Correio Wolopo Goudeh Ebang Bwedeh Correio Wolopo Goudeh 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 Nébóa u ní sen abigilote te un barú Ébá o é jégágyon ló ronka wéle Ébú, éso um tô se lé fúá, émá si jégá te sí Én é ká ité tú fúá já, um tô bá selé ni éso émá si jégá te sí Ok, éne de beboa bíjiku, ou tí kú a ravi E nizek be wabi tiku, o tiku wala vi, e be oku ule malo E pa ora, dan kan ki la lese, po fe pa soro, we re ni, goto di po pa da fu E wo, mo ti sapa sapa, a rulo se e wo, e nini tiku lori e Dokto e se mo dupen, e unika bako wo, e mani si seba, move lo mu wako wa I wala o fegwe owo, mirah, I wala o fegwe owo, mirah A woti mo se wala o, intoliri wantu joh, I wala o fegwe owo, mirah Agafi koduro tevi yo, timba muwe lono, wapu iku kejine I wala o fegwe o, mirah Bobo yi e pa da lege me, po fe lo se i pekan I wala o fegwe o, mirah Ah, muni e pa da lege me, po fe lo, mirah I wala o fegwe o, mirah Ejo, se mo abisa uri, mejah, muni e pa da lege me I wala o fegwe o, mirah Antiki koduro te nase, ba woni ti e seje Bobo wanti im lo, i woni wansi lege me Temi yo le rara, dente le e, tori mo fegwe o, mirah Iwiti yori yoronye ajase Afi kutu wani pe, pa oku ishe otan Tori temi pa wawiri ti e, dashi po repote Antiki e se mo dupe Eku wa to tonu Ti mbave po wa asu Tabi mo fegwe badura Bobale i profeti milani Profeti yola sheni Olu wa to yi, babo lu wa to zeni Chot ge iti namu lezi Abi kimbele Abram so ente lo Baba tampe bebi mi Baba maria Ni god of masifu ni tampe Abike magbele baba wale Abike magbele baba wale Abike magbele baba wale Tonje davidi Baba olu wa to nyi Abule e lalu wa to gwenjisen Ah! Ilan mo vek gowo u me tiba tiba Nisho oo kwe ki gogo se yimi Bonilo ninje alami Alami olongu wale joa Nisho oo kwe ki gogo se yimi Mbani te epah dele E baaaaan fóu ya way peko Yalo ako wa n'si y advantage Mi isho oo kwe ki gogo se yimi Dida mi lzal mo vek gowo u meti pa Ti pa Nisho oo kwe ki gogo se yimi A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, ok, ok. Nibô, nimosi, lê rôkada, tá bíman rôwa o. Si o batê, lê gvê mideu, koto bá lê gvê mideu, rê skós. Mávez, éle é toku. Daju, daju, mo bóra ríki, das. Adi, jowá, yamás, anko, niyonon kouli. Ah, onan woni mô fêkba o. Annalnali, kamali, ah, seke, nanju. Ah, ame, kilóze debi. Ah, éka san pastor. 1, 2... 3, 4, 5 4, 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.